E aí manos e minas do Mineirão, cheguei nesta porra para narrar, mais uma vitória dos meninos infratores na Copa São Paulo. Os meninos continuam a passar a piroca em geral. A vítima da vez foi com a tradicional União Mogi, com uma puta de uma pressão pra classificar, visto que perdemos o último jogo. Isso mesmo que vocês ouviram. Até na copinha os moleque pegaram a praga dos profissional. O Cruzeiro começou errando muitos gols. Puta que pariu, que falta de uma direção desses meninos leite e com pera do caralho. Só não vou crucificar muitos meninos, porque do outro lado o União Mogi era a mesma desgraça. Pênalti marcado pra equipe deles. Cantor bochecha com uma puta de uma distância vai pra bola e... KKK, caralho tiozão. Não sabia que o filho do Jefferson estava no gol pra Noiz. E mais gols perdidos. Puta que pariu meus amiguinhos. Rick Senna. Falam que é um Cristiano Ronaldo com 20 anos. Mas que na verdade, parece mais com um Ábila sem tomar uma asbreja. Ele chutou a falta. E o goleirão defendeu. Sem gols no primeiro tempo. Esse time estava mais feio do que bater em mãe. Vai tomar no cu. No segundo tempo. Depois da falha da zaga deles. A bola sobrou com o Tony, que deu assistência pro menino Vander. Nome de açougueiro. Desempatara a peleja. Puta que pariu. Dá glória aos céus. Porque finalmente o Cruzeiro abriu a porra do placar. Na comemoração já beijou o escudo do time. Isso mesmo. Desde a categoria de base respeitando seu time. Eu apoio Vander a solgueiro no elenco dos profissionais em 2017. Puta que me pariu. Que moleque liso da porra. Na sequência Marco Antônio avançou. Com uma tranquilidade do caralho. Fez mais um gol pro Cruzeiro na partida. E mandou um coraçãozinho para sua mina de 12 anos que estava no estádio. Mal começou sua carreira no Cruzeiro. E já tá passando rodo nas novinhas. KKK. Foi isso. 2x0 sem cuspe e sem massagem. Cruzeiro classificado. E se você gostou da narração do Cruzeiro na copinha. Deixa sua curtida. E se inscreva no canal. Na próxima fase vamos pegar os mano do Acarajé. Se o Cruzeiro não passar por eles. Olê olê olá. O Playstation deles nós vai queimar. Adeus.